Então vamos usar o brometo de metila como molécula modelo para estudar a reação de SN2. Então a substituição nucleofílica em brometos é a reação modelo mais estudada por uma simples razão. Os brometos de alquilas têm o carbono com residual de carga positivo, então esse é o carbono eletrofílico, e um bromo com residual de carga negativa, então ele é o átomo, o sítio nucleofílico. Nessa reação aqui nós temos então a cinética de reação, nos diz que a ordem total é de segunda ordem. Isso quer dizer que em relação ao brometo de alquila a ordem é 1, e em relação ao reagente cianeto a ordem também é 1. Isso implica dizer que as duas estruturas estarão presentes na etapa lenta, na qual a velocidade foi definida. Então se a cinética informa isso, significa que a reação não tem etapas, é direto a ação de um sobre o outro. Então é o reagente que interage com o substrato numa única etapa e vai ao produto. Bom, essas informações da cinética permitem que nós possamos agora começar a elencar as peças que irão formar o quebra-cabeça e depois definir qual o mecanismo. Então, se a cinética é de segunda ordem, como que se dá essa reação? Então essa reação tem que ser consertada. Uma ação consertada de um reagente sobre o átomo de carga positiva, que contém a ligação CBR. Nós temos que avaliar a partir da estrutura do reagente, da estrutura do produto e do substrato, qual a ligação que se quebra e qual a ligação que se forma. Então aqui se forma uma ligação carbono-nitrila e é quebrada uma ligação carbono-bromo. Nós temos que entender assim, como é que se dá a trajetória do reagente? Como é que ele se aproxima? Qual é a função desse solvente THF, que é um solvente polar aprótico? O que ele faz na reação? A reação poderia ser feita em estado gasoso? Sim, pode ser feita. Ela pode ser feita em água? Pode, mas naturalmente, tradicionalmente, as reações em fase condensada das substituições nucleofílicas bimolecular, elas acontecem em solventes polares apróticos. E quais são os orbitais envolvidos nessa reação? Por isso que nós sempre mencionamos, o conhecimento dos aspectos de estrutura e de energia das moléculas é fundamental para entendermos os processos químicos, os fenômenos químicos. Então, toda a teoria de ligação química estudada, ligação iônica, covalente, a teoria dos orbitais moleculares, a hibridização, todo aquele conhecimento é agora utilizado para compreender como é que se dá esta transformação, que parece ser simples. Então, nós vamos obter agora, a partir dessa informação da cinética, e a partir de uma ideia de que um fenômeno químico tem o estado inicial e o estado final separados por uma diferença de energia, que é o ΔG, então, essa energia sendo negativa nos diz que o processo é espontâneo. No entanto, apenas o ΔG nos diz da velocidade de reação, se essa reação é muito rápida ou muito lenta. E aí nós vamos entrar para o aspecto cinético. E no aspecto cinético, nós sempre temos aquela ideia, desde a mais tenra idade, lá no ginásio, na oitava série, no segundo grau, se aprende que as reações, elas passam por um estado de maior energia chamado de complexo ativado. E esse complexo ativado é um arranjo dos átomos em que as ligações e os átomos estão otimizados, no sentido de que elas são favorecidas. Então, como exemplo aqui, é dada a reação de substituição nucleofílica do cloreto de metila com o anidroxila. Então, nós temos um estado de transição máximo em energia, e a energia de ativação aqui em quilojoules é de 102 quilojoules. E, ao passar pelo estado de transição, que ele é representado entre colchetes pelo símbolo asterístico, esse símbolo representa um estado de alta energia em que as ligações estão sendo formadas e estão sendo rompidas. Daqui nós temos a energia de ativação, e depois que as moléculas atingem o estado ativado, todas elas vão ao produto, e o produto é a formação do álcool e mais do cloreto. Então, aqui nós temos o ajuste correto da cinética de reação. Então, a hidroxila e o cloreto, ambas as espécies estão presentes na etapa lenta. Então, a cinética é bimolecular. E a aproximação do nucleófilo com a saída do cloro no estado de transição. Então, essa é a figura. Nós temos agora uma reação consertada em uma única etapa em que o reagente se aproxima daquele átomo de carbono que contém o grupo que sai, no caso aqui o cloreto. Então, é uma forma bem sofisticada de explicar a formação do produto a partir de uma reação de SN2. Então, uma única etapa e o modo é consertado. O cloro não sai antes e nem a hidroxila entra antes. Quando a hidroxila começa a interagir com esse carbono, o cloro começa a sair. Por isso se diz consertado. O termo consertado, ele pode ser usado no seguinte sentido. Se pode ter as ligações envolvidas exatamente na mesma grandeza ou se pode ter um estado consertado em que uma das ligações está mais evoluída e outra menos. O que eu quero dizer é que se pode ter uma ligação da hidroxila com o carbono mais estabelecida, mais de 50%, e uma ligação do cloro, menos de 50%. Ou, eventualmente, uma igual a outra. Isso também é possível. No slide anterior, nós observamos no gráfico de coordenada de reação pela energia que o topo máximo daquela coordenada é um estado de transição, é um complexo ativado em que o carbono apresenta cinco ligações. Então, ele é um carbono pentacoordenado. Observem que um carbono com cinco ligações ainda existe em condições muito especiais. Então, naturalmente, no custo de normais, o carbono é tetravalente. E aí, eu quero fazer uma comparação com o silício. Então, o que é um estado pentacoordenado? É exatamente o que está desenhado aqui que eu estou mostrando à minha esquerda. É um átomo central que tem quatro substituintes e, por alguma razão, essa coordenação quatro muda para cinco. E aí, nós teríamos três grupos localizados num plano perpendicular ao plano do slide, formando um triângulo e duas ligações no sentido vertical. Seria uma estrutura de base triangular, uma pirâmide de base triangular. Aqui entra uma razão interessante que é olhar a questão da comparação entre silício e carbono. A vida na Terra é centrada em cima do átomo de carbono. E, na minha opinião, é porque o carbono é uma estrutura, um elemento ou um átomo covalente e estável. Ele forma ligações estável. Então, configuracionalmente, ele é estável na sua tetravalência. Ele não assume cinco valências. Ele não assume três valências em condições normais. Ele é sempre tetravalente. O que acontece se a vida fosse a base de silício? O silício pertence ao nível 3 e tem subníveis de zero. Então, esses subníveis de zero, eles podem aceitar outros grupos e a valência mudaria de 4 para 5 para 6. Então, configuracionalmente, as moléculas de silício são menos estáveis do que as moléculas de carbono. E um dos exemplos é este aqui. é a formação de uma espécie penta-coordenada estável para o silício. Então, no silício, o silício, na verdade, é um modelo ideal do estado de transição para o carbono. O carbono, esse estado penta-coordenado, ele é instável, mas para o silício, ele é estável. O que temos que pensar agora em relação à reação de substituição nucleofílica é a trajetória do reagente. Como que ela se dá? Então, não tem jeito. Nós temos que usar os nossos conceitos de ligação química que nós já aprendemos. É a interação entre um orbital cheio, que é o rombo do nucleofílico, e um orbital vazio, que é o sigma estrela, de uma ligação carbono-x. E essa aproximação ela pode ser pela frente, podia ser pela frente da ligação carbono-x, ela pode ser perpendicular nessa direção aqui, ela pode ser diagonal e ela pode ser pela retaguarda linear. Então, a trajetória, a aproximação do reagente é fundamental para ter a eficiência na reação. Então, a velocidade aumenta aumenta à medida que os orbitais interagem no modo mais eficaz, na maior eficiência, e é exatamente o ataque pela retaguarda. Isso é uma condição da reação. O mecanismo da reação exige isso, é a aproximação de um orbital doador e um orbital receptor. E essa aproximação tem que ser linear. Linear. Então, não será na vertical, não será na diagonal, por uma questão de interação entre regiões doadoras de elétrons, o nucleófilo, e uma região acceptora, que é a orbital sigma estrela. Então, qual é a melhor abordagem? É pela retaguarda e linear. Então, uma SN2 tem um estado de transição linear e o nucleófilo se aproxima pela retaguarda. Quando o nucleófilo se aproxima, nós usamos um modelo de setas curvas, indicando a transferência de polarização para o orbital vazio e, concomitantemente, a ligação carbono-x se quebra. Essa ligação, ela se estica, se estica, e essa encurta. Então, uma ligação que se forma é uma ligação que se quebra. Isso é simultâneo. Por isso que o mecanismo é consertado. E aí, forma-se a nova ligação, carbono-nucleófilo, com a quebra da ligação carbono-x. Então, um modelo mais simples, nós usamos uma molécula que tem um centro de claridade, o bromo de um andro e o nucleófilo do outro. A seta curva indica movimento de elétrons pelo lado oposto ao bromo. O bromo sai e, ao sair, sai na forma negativa, formando a ligação carbono-m. Então, esse é o modelo clássico do mecanismo da S2. Uma reação que ocorre pelo ataque, pela ação do nucleófilo na retaguarda da ligação do carbono-x. O x é o grupo de partida, é o grupo que sai. Então, aqui nós estamos juntando a informação da cinética que ela tem que ser bimolecular. Então, o estado de transição tem uma estrutura do carbono no estado de transição pentacoordenado. E aí, o que vai acontecer com o carbono pentacoordenado? À medida que o nucleófilo entra, essas ligações ficam no plano. E aí, você tem o estado com o átomo de carbono com cinco ligações. Mas ele é instável. Bom, então, como nós falamos, os alíquilas são as moléculas modelos para a reação de substituição nucleofílica. Então, uma das informações mais importantes sobre a estereoquímica dessa reação. Então, nós vamos usar um substrato que tem um centro de claridade, seja R ou S. se a reação tem cinética de segunda ordem e se o ataque da reação é pelo lado oposto à ligação carbono-bromo, então, aqui o código se chama inversão de configuração. Então, essa inversão de configuração é chamada de efeito guarda-chuva, efeito umbrela ou efeito de Walden, que foi o cientista que estudou. Então, o nucleófilo ataca pela retaguarda encontrando o orbital antiligante vazio e simultaneamente o grono começa a sair. Então, qual é o estado de transição imaginado? É aquele que tem um carbono com as cinco ligações. Observem aqui, cinco ligações. Duas lineares e três desenhando uma figura, uma espécie de um triângulo. Então, aqui a estrutura é trigonal de pirâmide. Esse carbono pentagonal, ele agora evolui a produto em que o grono sai. Quando o grono sai, a estereoquímica é readquirida, a forma tetraédrica retorna e o carbono agora tem o efeito guarda-chuva, ou seja, ele inverte a configuração. Então, se nós tínhamos aqui uma configuração definida, o produto é invertido. Então, o modelo de pau e bola é clássico, o carbono é sp3, o núcleo se aproxima pela retaguarda, forma-se o complexo ativando, as cinco ligações estão postas, só que lembre, o que acontece com a polaridade, ela é dispersada através do núcleo do grupo que sai. Quando o estado de transição é atingido, as ligações agora se formam definitivamente, a ligação carbono-nucleófilo e a ligação carbono-grupo que sai é desfeita. Então, a configuração se inverte. Observem aqui que nós temos uma configuração que é oposta a esta aqui. Ok? Bom, no exemplo prático, um substrato em configuração S em uma reação SN2, a cinética bimolecular, então, uma única etapa, na etapa lenta a participação do reagente e do substrato, então, está explicada a bimolecularidade, a configuração S do reagente, quando atinge o estado de transição, você ainda observa o bromo parcialmente ligado e o cianeto também parcialmente ligado. As cargas são residuais, por quê? Porque à medida que o cianeto começa a transferir polarização para o orbital antiligante, a ligação CBR começa a se esticar e aí ela perde, ela começa a adquirir uma carga, um residual negativo. No final do processo, a ligação é formada no lado oposto à ligação CBR, então, a inversão de configuração de S passa para R, liberando o brometo. Isso é uma característica do mecanismo. E uma outra questão importante é que, se o ataque é pela retaguarda, se essa região oposta ao bromo ela é muito aglomerada com substituintes, a velocidade tende a diminuir. Então, nós sabemos que o melhor substrato qual é? É o brometo de metila. Por quê? Porque ele tem apenas 3 hidrogenas e o impedimento histérico, o histérico hindrance, é muito baixo. Enquanto que grupos volumosos tendem a diminuir o ataque pela retaguarda, grupos pequenos facilitam e aceleram a reação de substituição nucleofílica bimonicular. Então, aqui nesse slide é, na verdade, o fechamento do mecanismo SN2 do ponto de vista da cinética e da histérico química. Como exemplo agora dessa questão da histérico química, eu quero citar aqui a síntese, a preparação do S mais 3 octanol e do R menos 3 octanol são enantiômios, são álcoois secundários presentes em formigas, um é um atraente sexual, o primeiro, enquanto que o outro é um feromônio de alarme, nas formigas na mirmica escarbinotes e a outra é a formiga na crematogaster castanha. Então, são duas formigas que sintetizam estes enantiômios, cada um com uma função específica. observa então aqui o substrato secundário em uma reação de SN2 inverte a configuração de R e passa para S. Nesse caso aqui, no sítio vertical, o brometo é transformado no iodeto, então observem que o brometo de configuração R é convertido no iodeto de configuração S. Então, reações clássicas de SN2. Agora, o iodeto de configuração S reage com uma solução de NOH produzindo assim um álcool de configuração invertida deste. Então, notem que a reação de SN2 é fabulosa porque ela permite a preparação de várias moléculas com centros de claridade definidos. O que também acontece agora nas reações de SN2 ou uma reação que tem uma atividade óptica que se perde é aquela que acontece em substratos terciários. Então, nesse caso aqui, nos terciários, nós temos a formação de um produto de configuração invertida, mas um outro de configuração retida. Então, essa é uma situação em que nós não temos verdadeiramente a SN2. aqui é um outro mecanismo porque o resultado estereoquímico não está mantido. Você não tem inversão, tem uma racimização. E assim, é importante, a reação de SN2 ela exige inversão, mas você não precisa usar um substrato quiral para provar o mecanismo. O mecanismo diz o seguinte, ele é bimolecular, as duas espécies interagir em uma única etapa e o carbono tem que inverter. Então, não importa se o carbono é quiral ou não. O fato é que a reação exige a inversão da configuração daquele centro, daquele átomo de carbono. E, com o último slide, mostrar a importância da reação da substituição microfílica bimolecular para a química orgânica. Então, você pode selecionar um conjunto enorme de nucleófilos. Observem, todos eles negativos, uma hidroxila, um alcoóxido, um tiol, um sulfeto, cianeto, e o dito, um tilcianato, um isotilcianato, um carboxilato, um acetileto, um alcino negativo. Você pode pegar um brometo, um substrato primário, um secundário, observem, primário, não tem terceira aqui, apenas primário de secundário, e aí você vai formar do brometo, forma um álcool, um éter, um tiol, um sulfeto, um cianeto, um iodeto, um isotilcianato, você pode formar um acetato e acetilenos. Então, observe a variedade de funções de moléculas que podem ser obtidos a partir de uma reação alimentar de SN2. E essa é uma das razões de porquê que a SN2 nos livros sempre é a SN2 e a SN1, são sempre as reações que são primeiramente abordadas nos livros. Porque tem uma questão histórica e foi uma das primeiras a ser compreendida o mecanismo e também por essa questão da aplicabilidade. Ok? 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 Ok?